Fala gente, tudo bem com vocês? Oi gente, bom dia Bom dia gente Hoje começamos esse vídeo logo cedo Antes de começar a limpeza Já começou o vídeo Dona Sandra Dona Sandra Gomes Eu não esqueço não, quem não conheceu o canal dela Vamos lá Ligou agora para a Negaloura Diz que ia mandar like trazer uns pés de moleque para nós Eu amo esses pés de moleque também É uma verdadeira delícia, uma maravilha Aí nós aproveitemos Aí vamos começar esse vídeo Resistir quando o Alex chegar com os pés de moleque E nós já vamos tomar café de manhã com eles Beleza Alex, tudo bom? Olha gente que maravilha Bom dia Amanheceu o dia, logo cedinho Olha, nem queria Deixa eu ir para o lado de cá nega, para ficar melhor A Alegre veio trazer essa encomenda para nós Dona Sandra Muito bem, muito obrigado viu Alegre Nada deu A dona Sandra mandou um pés de moleque para nós Foi menino, depois que chegou daqui Foi Rapaz, rapaz, mulher de esporte mesmo Olha que maravilha Rapaz Rapaz Puxa, pois não vai comer agora Olha que maravilha Bora Alex, tomar um cafézinho Chega Alex Já? Já Tá fechado é? Sim Mano aí cortar o cabelo e vou comprar a manheira para o filho de mãe Ah é? É verdade Alex, para o dia render né? É isso mesmo Foi beleza Alex, obrigado Valeu meu. Vai lá. Tchau, Alê. Tá cheio, homem. Nada. O lugar legal já tá por aí, ó. Tá cheio, viu? Tá cheio. As portas tá abertas. O dia, a hora que quiser, pode vir. Muito bem. Até mais, viu? Até mais. Pronto, gente. Agora sei que nós vamos ficar forte pra trabalhar com força hoje, viu? Olha a qualidade. Top demais, gente. Pé de moleque. Pé de moleque e dona Sandra. Uma delícia. Esse é famoso, viu? Esse é. Fazer uma delas quando vem lá de Maceió, né? Pé de logo. É, pra ela fazer. Pra ela fazer. Costo muito forte. É mesmo, né? Maravilha. Maravilha. Comendo aqui. Olha nessa paisagem, né? Sim. O vento em assalprando. Nossa, o cabelo tá nem eu voando. Essa é uma gostosura. Tem dinheiro do mundo que paga. Tem um sossego desse, né? Um lado dele desse. É. Agora a gente vai começar com toda a energia na faxina. Na faxina, vai. Depois, né? De uma energia boa dessa. Verdade. Aí. As forças... Recarrega, né? É. Recarrega a bateria e droga a força e a energia. É. Maravilhoso. Verdade. Sentir o sabor. Ele fica aqui, minha gente. Pulando e meio... A patinha metendo a minha perna, né? Pedindo. É. É a sabida. É. Ele e o galego não passam a fome, não. Os bichos são... São sabidos. A vida é eles, viu? Ah, vai. Mas o galego era gato de rua, né? É. É. Aí aprendeu muito na vida, né? É. É. Pra sobreviver. Pra sobreviver. É. Muito sabido. Pronto. E nós ficamos por aqui tomando esse cafezinho. Daqui a pouco nós começamos a batalha. É. Continuando aqui a limpeza. Eita, o Teu tá... Tá esquiando, né, Teu? Eu vou escorregão. Aí. Sim. Dando continuidade aqui na limpeza. Aí a gente preferiu limpar logo por fora, né, nega? É. Porque... Tá tudo limpinho, né? É. E depois, dando limpo por fora, quando a sua pressa sai pra voltar pra dentro de casa, quando vai limpando lá dentro, aí não suja, né? E limpando primeiro lá dentro, aí se pressar e pegar alguma coisa dentro de casa, aí suja dentro de casa. Aí. A nega já... lavou o fogão, ó. Botou ele ali no sol. Tem uma lavada geral nele. Agora tá limpando aqui. E eu tô lá na parte de trás. Tirando as coisas. Que lindo! Escorregando a beleza. A nega tá lavando só com detergente, né, nega? É. Pra não ficar cinzento com sabão em pó. Com sabão em pó. Era até uma dica aí. Por isso que a gente tá usando detergente. Com detergente. Que sabe que sabão em pó não é bom pra esse piso queimado, que ele tem aquela cinza. Aí ele nunca fica pretinho. É. Aí é só poeira, a nega tá usando só detergente. Mas ele é o neutro, né? É. Era o que tinha desocupado. O neutro tá numa garrafa grande, aí a gente botou naquele lado ali. Foi. É uma fraca. Verdade. Derramar na medida certa, né? É. Aqui atrás eu já teria um bocado de coisa. Teria a caixa de... Aquela caixa eu botei ali pra cima. Ela tava aqui. Os tijolinho que tinha sobrado tava aqui. Eu terei também. Aí tô ajuntando essa área aí, ó. Que desceu na barreira, né? E essa barreira, brevemente, a gente vai fazer um muro. Do lado dela aqui todinho. Pra poder não tá mais... É... Cedendo, né? Ela não cede muito, mas fica caindo terra direta. Aí nós vai... Fazer isso. Fazer o muro. Falar com uma anelis. Tava terminando o serviço. Pra poder vir pra cá. Fazer esse muro. Aí tirei também aqueles... Espinelos que tava aqui. Botei lá pra... Pézinho da caixa d'água lá. Tem um... Um espaço bacana embaixo. Aí botei os pneus. Botei o milho. Pra lá já. O milho tava aqui. No ensaco aqui do lado. Aí já tirei. Aí isso aqui é só esterco. Aí esse esterco eu vou... Botar embaixo daquela... Dessa árvore aqui, ó. Que é sombra. Aí eu vou botar lá atrás. E esse... Isso aqui foi onde a barriga bateu o milho. Aí eu vou levar lá pra casa. Minha avó que é de lá. Aí pronto. Ela vai ficar bem mais... Organizada aqui... Arredor de casa. E limpa. Aí eu vou... Tirar essa terra todinha. E vou lavar isso aqui. Porque isso aqui é tudo cimento. Foi cimentada. Aí quando desceu a terra... Aí ficou assim. Parecendo que é no barro. Mas não. Aqui é tudo cimentado. Aí eu vou tirar essa terra todinha agora. O batanega vai... Limpando ali. Aí eu vou fazendo isso aqui. Pra ser mais pesado. Essa parte todinha. Eu vou tirar essa terra. As orquídeas a gente lutou aqui. Aí a gente vai procurar outro lugar que ela... Pegue mais sombra. Aqui de manhã pega um solzinho. Ela gosta de claridade. Não gosta muito de sol não. Quando terminar a jogada dessas coisas... Aí a gente vai procurar um... Um lugar pra ela... Com mais sombra. Né nega as orquídeas? Com mais sombra. Ah é. Com o velho achar não dá certo não. Porque elas estão levando muito sol de manhã. A tarde aí é sombra. Isso. Mas de manhã é só que ela leva... A gente tem que procurar um canto que... Um canto que fique legal pra elas. Eu acho que só atrás de casa do... Na parede. Na parte mais alta da parede. Que não leva sol de jeito nenhum. É. E a tarde é sombra. É. E de manhã ela recebe a claridade todinha. Só a claridade. Ela não leva sol, né? É verdade. A ideia não gravar aí na mesa. É. Ficar tudo nos trinques. Tudo nos trinques. É só quando é detergente aí nem deforma o verniz nem nada. É neutro, é. Tá meio rosinha ali porque tem o restinho do... Do de maçã. Mas é neutro. Pronto. Eu vou lá adiantar o meu e fica aí, né? É. Vamos terminar tudo igual. Os de manhã não saem nada. Na parte de fora. É. Rato. Fica dentro. Isso. Tudo certo. Bora. Terminei uma limpeza aqui na parte de fora. Na parte de eu usar o pênis. Essa parte aqui, a nega, tá tão noturna. Aqui ele ficou tudo no grau. Vou puxar aqui pra aquela lavoura e aí enrolou por causa do... Isso. Modo poeira, né? Essas coisas. É. Olha, tá tudo... Tudo nos trincos. Tudo limpinho. Tá. Tudo bonitinho, cheirando, que só a beleza. A mesa, ó, tudo. É, tudo limpinho. O churrasqueiro também ela lavou, ó. Só esperando churrasco agora, né? Agora só, ó. Quem sabe amanhã, né? Quem sabe. Aí. Ela lavou isso aqui tudo. Ela lavou os alpentes, tudo. E eu fiquei com aquela parte de trás, lá do... É, já é terreiro ali, né? É, a parte mais pesada, né, nego? Foi. Tinha aquela terra pra tirar. Pra tirar, é. E... Pra lavar lá deu muito trabalho, porque... Bem mais só tirando e varrendo a terra. Mas ainda fica muito, né? É. A pessoa pensa que tem pouca quando joga água. Aí que aparece. Ela lava aquela bagateira. Tem um trabalhinho, mas... Mas tá pronto. Tá pronto, hein. Então, o piso, né? Ela lavou só com... Com detergente. Com detergente, ó. E parece que ficou... Já ficando mais precinho. É que ele tem mais um... Um óleo, alguma coisa assim, né? É. Que os outros produtos. Eu acho que é bom também desinfetar, né, nego? É, acho que deve ser também. Obrigada aí a quem deu a dica, né, nego? É. Que eu gostei, viu? Ficou bom. Não foi? Foi. Dizesse que... Para se usar o sabão e pôr. A gente optou pelo detergente. Pelo detergente. Deu certo, é. A parte que eu lavei para essa parte aqui. Ficou bacana, viu? Ficou bom. Essa terrinha no pé, não tem como a sua tirar, porque quando a sua joga água, aí escoe de novo da barreira. É, não tem como sair, não. Só quando fizer a parede aí. A parede, é. Vai ficar revocada, né? Isso. Aí não vai cair mais essa terra. É. Aí vai ficar bacana. Vai? É. Fica melhor que ela... É. Tá tudo limpinho. Aí já ficou bom. A gente aqui tava, né? Oxe. 100%. Aqui atrás já tá mais um pouco organizada. Tinha muita coisa, né? Tinha bastante coisa. Caixa tudo. É. Já tá mais organizada. Depois vem pra essas caixas aqui. É. No dia a dia a pessoa vai organizando mais, hein? Tem aquele galete ali pra tirar. Isso. Aquele piso também vai ficar ali. É. A gente botou ali só pra lavar, não foi nenhum. Foi. Não vai ter o banheiro pra mim. Tem que saber ali, né? É. Não sei se é que ela tá tudo seco, viu? É. 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 E aqui, depois eu vou dar uma lavada nele. Por isso que eu deixei aqui. Mas eu vou puxar pra baixo. Pra dar uma lavada nele. Pra botar ele ali atrás. Pra botar a máquina. Aquela parte. Puxar a máquina pra frente, né? Que tem muito espaço. É. E botar ele lá atrás. Acho que ele acaba pontinho ali. É. Já fica mais reservadozinho. É. Pra nós botar ele na rocha lá como foi que ficou. Isso. E não vai ser usado sempre, né? Só de vez em quando. Quando haver necessidade. É que a gente vai usar. É. Por isso que a gente vai colocar lá, né? Fica lá, é. Bom, era no quartinho. Mas a pola do quartinho esteja. Não passa não, velho. Sim. Se fosse uma porta de 80, aí passava. Mas só de 70. Aí, não passa não. Não passa não aqui, né? Também já tá cheio de coisa. É. Mas lá vai dar certo. Vai ficar bom. Vai. Boa de primeira. Vai. E aí, Mila. Aí, aqui na parte de fora, só tá faltando mesmo o embolho de terreiro, né? É. E varrer. Porque antes de ser mais demorado, aí se der, vai falhar hoje no finalzinho da tarde. É. Que a hora já tá, a gente vai, a gente tá dentro de casa. É. Agora já é mais ou menos ao meio-dia. Aí, a gente vai almoçar, a gente tá dentro. E dentro. E se der certo aqui fora, não faz hoje. E se não, durante a semana. É. Né? Amanhã pra frente é outro dia. É outro dia, é verdade. Voltando as atividades, né, nega? Ô. Segundo horário. Segundo horário. O nega já varreu a casa. Começar na luta. Começar na luta, hein? É. Eu já varri, né? Agora eu vou limpar as coisas pra depois puro com o seu pano. É. E eu vou lavar os banheiros. A tarefa de lavar os banheiros ficou com eu. Foi. Aí eu vou lavar os dois banheiros de dentro e o daqui de fora. É o tempo de eu limpar os móveis, né? É. Quando eu limpar, nós vamos lavar o seu pano. Pra andar mais rápido. Pra andar mais rápido. Nós precisamos descansar também. Precisamos, viu? Pronto, vou lá adiantar. Certo. Eu vou pegar aqui esse banheiro aqui pra dar talento nele. Pronto, agora é comigo. Pronto, agora já ensabou a irmã e tudo. Tudo ensaboado. Agora é só encher a água. Pronto, agora é só encher a água. aqui está sem estuveiro, o estuveiro vem quando ele esteja, quando a água se quentava a gente levou para ter quente, para poder trocar ele, consertar, tem que ter saído, tem que ficar guardando ele para poder ele botar para colocar, mas que eu gosto com ele, mas a gente mandou ele também, muito preocupado com ele aqui da sala? Limpou os quatro, tudo, a claridade, logo quando você foi botar, você foi limpando, agora é só passar o pózinho que fica, entendi, alguma poeira que aparecer, verdade, foi limpada essa semana, e o piso que é o principal, não foi limpado ainda, isso, quando estava arrumando as coisas a gente foi sempre movimentando, e sem dar tempo, é só varrendo, é verdade, agora está tudo ok, é verdade, está dando tudo certo, está dando tudo certo, já não termina, descansa um pouquinho, é verdade, porque se vir para fazer tem, viu, é, não, é porque a pessoa, a pessoa tem que parar, que nem a máquina, né, é, mas, o principal mesmo a gente já está fazendo, né, é, foi a arrumação, a semana e a limpeza agora, é, as outras coisas a gente vai fazendo no dia a dia, né, é verdade, vai esperando, vai esperando, né, vai rolar, voltar para o meu serviço, pronto, o primeiro banheiro pronto, aqui está bagunçado, que é isso aí, uma negra que arruma isso aí, que eu tirei aqui, ó, para limpar, deixar aqui bagunçado, daqui a pouco ela passa por aqui, bora, no lugar que ela sabe onde é cada, lugar de cada coisa, agora eu vou lá para o outro banheiro, para adiantar a limpeza, pronto, mais um, banheiro limpo, agora eu vou, para o lado de fora, esse banheiro é esteito, só é comprido, esse banheiro, né, esteito, só que é bem comprido, aí se torna grande, é, e a negra está aqui, no quarto, dando grau aqui no guarda-roupa, é, depois ajeitar a cama, só falta esse quarto, negra, falta outro ainda, não, só falta esse e a cozinha, cozinha aqui, é, é, é o tempo de eu lavar outro banheiro, para nós passar pano, pronto, mais, mais um banheiro concluído, agora finalizei os banheiros, agora vou passar o pano mais a negra, para nós terminar aquela mancha ali, ó, a água, às vezes fica pingando, aí eu acredito que tem alguma, alguma cor, né, na água, algum resíduo, alguma coisa, aí ficou pingando ali, o sistema que nós estávamos vindo só passear, aí encarnou ali, a água sentada, tudo, e não saiu, e é bem o canto que a água pinga, mas foi a coelha da água, mas o resto está nos tigre, ó, vamos ver se a negra terminou aqui, a nós aí, passar o pano, e aí negra, oi, quase terminando, quase terminando, vou passar aqui a mesa, né, sim, também falta pouco demais, né, muito tava aí, ó, bastante, é, né, agora tá tudo mais tranquilo, eu olhava assim, ai meu Deus, será que eu vou vencer? Quando é que vai estar pronto, né? Quando é que vai estar pronto? É, as pessoas perguntavam muito mesmo, aí uns diziam daqui a dois meses, outros diziam daqui a um mês, daqui a um mês, mas realmente, quando a gente for fazer assim, tá tudo no lugar, né? Mas assim, do jeito que tá, já tá bem confortável, né? Ah, com certeza, é, já dá pra, ah, é, as outras coisas assim, pequenininha que fica, sempre fica, né? É verdade, porque a pessoa usa menos, né? A pessoa usa menos, é, mas o que que, ai, mas hoje, tá bom demais, Sabe Maria, melhor do que isso, impossível, hein? Impossível, é, verdade, não tá nem com oito dias ainda? É, tá não, é, né? Amanhã é que faz oito dias, amanhã é que faz oito dias, é, tá com uma semana hoje, né? É, graças a Deus por tudo, né? Ajeitar os produtos pra nós meter o pau aqui, passar o pano, passar o pano, tá? Tá tudo varredinho, a negra já varreu. É só? É. Partir pro abraço. Né? Descansar um pouco. Descansar um pouco agora. Pronto, já. Passei o pano nos três quartos. O banheiro já tá relavado. Agora eu vou passar aqui na cozinha. E a negra vai passar na, na sala. A sala vai ficar com a negra, que é maior. Sala maior fica pra negra. E eu vou ficar com a cozinha. Agora sim! Finalizado agora, né? Agora tudo nos trinques, né, negra? É. Tudo limpinho, ó. Ficou cansada, mas valeu a pena, ó. Valeu a pena, foi. Ficou vencer a dividir o lugar agora. O cansaço é grande, mas a recompensa é maior. É verdade. O cansaço é assim, a pessoa dorme, né? É, não podia fazer. O maestro descansado. É verdade. Mas e... E as coisas estavam tudo no seu lugar agora. Acho que no seu lugar, é. Mostrando aqui... Um dos acessórios que a negra já botou aos tapetes. Os tapetes. Passar a azeira da mesa. Um dos acessórios de aqui na sala. Um dos tapetes aqui na sala. foi o tapete bonito aqui é de crochê crochê né tá gostando, não é Teu? é solta, 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 solta tá bom solta, 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 solta tá pronto, tá bem tá, perfeito a luz só tá pegando essa fase agora só tá pegando essa fase agora, né? essa maia escura, né? uma hora ela tá branca, né? é certeza tudo limpinho, tudo bonitinho, tudo cheirosinho isso tudo top crochê também, né? crochê também a nega já organizou aqui, ó já pronto tudo certinho tudo certinho hoje deu pra fazer, né? deu pra fazer a limpeza por fora e aqui por dentro tudo ok tô cansado, meio quebrado mas é assim mesmo é assim mesmo, toma um banho e descansa amanhã do dia verdade pronto gente, o vídeo de hoje foi isso espero que vocês tenham gostado finalizando tudo com fé em Deus da arrumação, da limpeza agora é só desfrutar dessa maravilha com fé em Deus com saúde, sabedoria paz, fé com tudo isso é o que a gente precisa verdade um forte abraço a todos vocês fiquem todos com Deus até o próximo vídeo tchau gente tchau gente